Bom dia pessoal! Hoje estamos aqui com mais um vídeo da hortinha. Hoje a gente vai colher aqui um alface para fazer uma salada e também mostrar como cresceram as coisas que a gente plantou recentemente. Aqui nós temos rúcula, aqui alface plantado também recentemente. Esse aqui é o alho que a gente plantou no vídeo anterior. Olha como ele cresceu. Aqui temos o pezinho de couve. E aqui mais alface. E também aqui coentro também plantado recentemente, do vídeo anterior também. Olha como já está grandinho já. E a mãe vai colher aqui um alface para a gente fazer uma salada. Olha aí gente! Que lindo! Você pode ter uma hortinha em casa, para estar colhendo o seu próprio alface natural, orgânico. Não precisa de muito espaço, basta ter um vaso, uma caixa como esta aqui. Você tem o seu pé de alface em casa. Obrigada por ter assistido. Espero que vocês gostem do vídeo e até mais gente. Tchau, beijo!